Fala galera, aqui é o Abotinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Warm Out que o seu objetivo é tirar a minhoca de dentro da fruta, cara por exemplo, a minhoca está dentro da maçã e eu preciso tirar ela está dentro da bilancia e eu preciso tirar ela então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito bora lá, bora jogar esse joguinho maneirão de celular Android e iOS foi lá seguinte, primeira fase, nível 1 eu preciso tirar a minhoca de dentro da maçã então eu venho aqui, coloco ali e puxou a maçã ficou feliz, minhoca retirada beleza, segunda fase, cara venho aqui, puxou retirou, boa demais minhoca tirada da laranja as primeiras fases com certeza vão ser muito fáceis depois vocês vão ver como vai ficar difícil, cara seguinte, eu tenho um peso aqui e uma garra eu venho aqui, coloco na minhoca dentro da melancia e tiro a melancia foi lá e ficou felizona aperta aqui abriu ali, jogou ali tirou a minhoca boa demais mano, está muito fácil eu quero ver ficar difícil esse jogo eu quero ver esse jogo ficar difícil, cara foi ali, puxou deu um bom monte de dinheiro boa demais vou pegar um monte de moeda beleza, deu um veredito justo aos vermes capturados ui, é só, vai pro céu toque para enviar o verme para a masmorra quanto mais vermes ou vermes ou masmorra mais alto será seu nível ah, cara, eu queria mandar pro céu mas vamos mandar pra masmorra toque para ter misericórdia e o verme vai te dar algumas moedas mas cuidado, os vermes são insidiosos beleza, vamos mandar tudo pra masmorra, cara tudo pra masmorra inferno dos vermes desbloqueado olha isso, velho beleza, vamos voltar e bora jogar novamente vamos para o nível 2 agora eu quero ver esse negócio ficar difícil olha, agora é com arco e flecha jogou ali, jogou puxou a minhoca minhoca retirada beleza é só não, que isso, velho acertei, deu certo mano, minhoca na batata eu nunca vi isso, cara e agora? joga ali errei a mira nossa, perdi, velho agora sim acertei a mira minhoca do abacaxi retirada beleza jogou aqui ou essa e qualquer uma vai dar ai que fácil, cara errei a mira besta joga certo, cara que isso, abute seu besta errei e agora foi boa demais caramba só errei, velho vamos mandar para a masborra vamos mandar para a masborra vamos mandar para a masborra quero ir para o nível 3 não consegui passar para o nível 3 vou conseguir consegui beleza nível 3 fase 1 tá, tá me ensinando que eu tenho que girar aqui ah, para deixar certinho e atingir a minhoquinha e dar na cabeça dela e tirar ela da maçã beleza agora aperta aqui olha só ih, rapaz jogava lá nossa tem que girar rápido e acertar ali e soltar e boa demais bora continuar vamos nesse daqui jogou pegou só um já dá? jogou ali pegou não tem que ser essa daqui jogou ali pegou tirou a minhoquinha que jogo fácil ali, ó pega ali, cara pegou aqui boa demais agora eu pego aqui ó, essa daqui já foi um pouco mais difícil eu tinha que girar a engrenagem para dar certo fase bônus jogou e pegou jogou para a masborra jogou para a masborra jogou e jogou e passei para o level 3 e agora? bateu ali comprou aqui que isso, velho? tô acabando com as minhoquinhas, mano uma cortando com a serra e a outra chutando ela, velho deixa eu voltar para casa mano, eu queria comprar alguma coisa não, eu não queria comprar dinheiro eu queria comprar minhocas não se esqueça deixa o like e se inscreva no canal foi lá bora para a fase 4 cara agora eu quero ver se esse negócio vai ficar difícil ó, uma minhoca na banana puxou ah, não tem que colocar aqui vai que legal, velho mano que joguinho criativo, cara gira não, tem que girar para cá mano passa demais se você quer jogar esse joguinho não se esqueça que o link para baixar tá na descrição ele tá disponível para celulares Android e IOS beleza? e agora ó, engata certinho mano é um joguinho que trabalha sistemas de engrenagem, velho é só pegar aqui e puxar, velho tá muito fácil joguinho muito fácil vamos aqui no ponto de interrogação e achei o dourado bora pegar um monte de moeda seguinte vamos mandar para o céu agora ó, mandando para o céu eu ganho dinheiro mas vamos mandar para baixo não quero mais dinheiro eu quero ganhar nível, velho ó, cheguei no nível 5 já vamos lá e agora? pegou aqui pegou ali e já errei tira pegou ali e agora jogou ali boa demais nível 5 também tá bem fácil e agora? puxou aqui puxou aqui boa demais moranguinho felizão jogou calma jogou aqui e agora eu venho e jogo ali galera deixa o like e se inscreva no canal e galera seguinte ó se você assistiu o vídeo até aqui viu a boot chegar no nível 5 e vê esse jogo maneirão super fácil comente aí embaixo nos comentários nossa palavra secreta comente aí embaixo nos comentários frutinha feliz frutinha feliz porque mano olha isso daqui cara olha que frutinha feliz velho vou salvar ali ó e rapaz ó lá ficou feliz e agora jogou e se jogar só ali pronto aí foi fácil demais manda manda pra baixo que eu quero ganhar nível bom demais bora para o level 6 salve o abacaxi mano olha a cara dele de triste porque essa minhoca tá lá dentro dele velho agora vem aqui e ao contrário fiz ao contrário calma que agora não tô entendendo mais nada ih rapaz ih rapaz e agora lascou não sei fazer primeira fase que eu não tô conseguindo fazer hein olha lá vai dar calma agora vai dar caraca hein essa fase foi a primeira fase que eu achei difícil calma aí agora tá ficando difícil foi e tirou boa demais agora sim o jogo tá ficando legal é só estourar aqui né que isso velho que fácil pegou aqui pegou aqui pega ali cara vai pega cara ih rapaz pegou aqui agora vou engatar aqui e vou pegar ali e puxar a minhoquinha agora foi agora foi peguei o baú dourado que tem mais grana galera bora mandar pra baixo cara galera seguinte se você gostou desse vídeo maneirão de warm out deixa muito like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito se você quer jogar esse joguinho maneirão no teu celular desce aqui embaixo e baixa o joguinho e joga lá se você gostou deixa muito like porque daí eu trago mais vídeos desse joguinho aqui pro canal e zero ele cara olha o tanto de fase maneirão que tem muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 tchau